Afinal de contas, você conhece Kira Kossarin, que interpreta aí a Phoebe em The Thundermans? Nesse vídeo de hoje eu vou te contar um total de 12 curiosidades, 12 coisas que você não sabia dela somente até hoje. Mas claro que somente depois da vinheta, então não desgruda daí! Phoebe e Thundermans! Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoove, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E se você tem me assistindo pela primeira vez aqui no Telehoove, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo se quer, e já vai descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí de The Thundermans de forma geral. E a galera nos segue também lá no nosso grupo gratuito do WhatsApp, haja vista que essa plataforma aqui do YouTube é bugada pra caramba. E seguindo lá no nosso WhatsApp, você nunca vai deixar de ser avisado quando a gente postar um vídeo novo. E agora sim, sem mais delongas, bora para as curiosidades de hoje desse vídeo. Partiu! A primeira curiosidade da Kira, pessoal, é que o seu nome completo é Kira Nicole Kossarin. A segunda curiosidade é que ela nasceu no dia 7 de outubro de 1997, portanto tem 26 aninhos de idade atualmente. O terceiro fato é que ela nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Portanto, é americana. Quarto fato é que ela tem a altura aqui do apresentador desse vídeo. 1,73m de altura. Nem tão alta e nem tão baixa. Ok, pessoal? O quinto fato é que ela namora com o músico americano Maxi Chester. Nananina não, senhoras e senhores. Ela não namora com o Jake Grifo aí, que interpreta o irmão dela aí entre Thundermans. Conforme muita gente se pergunta, muita gente pesquisa aí na internet. A relação deles aí é somente de irmãos aí também fora das telonas de muita amizade. O sexto fato é que, além de atriz, a Kira também é cantora, dançarina e diretora, apesar de ter somente 26 aninhos de idade. Olha, 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 galera. Que currículo extenso aí para 26 aninhos de idade, hein? Tá de parabéns, a Kira, tá, galera? O sétimo fato é que o primeiro trabalho da Kira na TV foi na série Shake It Up do Disney Channel aí no ano de 2012. É, Disney! Essa estrela aqui você perdeu para a Nickelodeon por não ter valorizado ela quando ela passou aí na sua casa pela primeira vez antes mesmo da Nickelodeon. Perdeu, Disney! Perdeu! A oitava curiosidade é que o trabalho mais famoso aí da Kira na TV é claro que é The Thundermans. E também que The Thundermans mudou a vida dela para sempre. Haja visto, galera, que ela era desconhecida antes da série e depois da série, galera, a vida dela mudou por completo aí positivamente. E ela começou a emplacar aí na sua carreira como atriz após o trabalho aí em The Thundermans na Nickelodeon. Abre aspas, não vou mentir, chorei muito. Passei três anos chegando muito perto de empregos e sendo rejeitada. Então, finalmente, ter conseguido esse papel mudou a minha vida por completo. Fecha aspas. O nono fato, galera, é que a Kira odeia orégano, exceto em pizza. Até porque, galera, não existe pizza sem orégano, né? Combinemos aqui cá entre nós. Já a décima curiosidade, pessoal, é que a Kira pulou duas séries aí da escola e se formou aos 16 anos de idade. E entrou na faculdade aos seus 16 aninhos de idade. Ou seja, seria a Kira Kossarin aí uma superdotada? Ou seja, teria aí a Kira Kossarin algum superpoder aí, senhoras e senhores, na vida real? Até porque, combinemos aqui cá entre nós. Pular duas séries não é pra qualquer um, com certeza. O décimo primeiro fato é que a Kira sempre teve o sonho de atuar na Nickelodeon. E que atuar na Nickelodeon era um sonho dela desde criancinha. E que ela, graças a Deus, conseguiu realizar. Abre aspas. Eu era uma garota que assistia muito a Nickelodeon. Praticamente o tempo todo. Fiquei tão animada que chorei por muito tempo quando consegui o papel. Quatro anos atrás, no meu primeiro dia em Hollywood, alguém me perguntou que trabalho eu escolheria se pudesse escolher, literalmente, qualquer emprego em Hollywood. Eu disse que queria estrelar um programa da Nickelodeon. Alguns anos depois, Thundermans realmente realizou meu sonho de infância. E estou muito grata por fazer parte dessa rede incrível, que tanto me influenciou enquanto eu crescia. Fecha aspas. Ou seja, galera, nunca deixem de acreditar nos sonhos de vocês aí. Vão em frente e façam. O décimo segundo fato, curiosidade, como queiram chamar, galera. É uma coisa assim que eu confesso pra vocês que eu fiquei muito surpreso quando eu soube. Que é o fato, galera, de que o cabelo da Kira tem uma pequena falha que ela preenche. E como assim, Matheus? Bora lá. Durante uma entrevista, galera, a Kira revelou que o seu cabelo aí tem um triângulo invertido, que é preenchido por ela com um pó para que ninguém possa perceber. E que só daria para perceber nas fotos dela mais antigas aí, enquanto criança. Até porque hoje ela realça isso daí para não ficar à vista. Ou seja, galera, tá aí uma coisa que eu e muitos de vocês jamais iriam imaginar a respeito da Kira Kossarin. Bom, meus amigos e minhas amigas, essas foram um total de 12 curiosidades. Coisas que vocês não sabiam somente até hoje a respeito de Kira Kossarin. A nossa emblemática Phoebe DT Thundermans. E se vocês gostaram de conferir as curiosidades da atriz, eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês. E também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí de DT Thundermans de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 Legendas por Querida Criança de Deus